E também hoje foi feito um balanço das atividades econômicas do ano passado. Os resultados mostram queda de desemprego, aumento das vendas no comércio varejista e a redução do custo de energia. Durante o balanço do PAC foram apresentados os principais números da economia de 2012. A dívida líquida do setor público diminuiu e chegou a 35,1%. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, as despesas do governo estão sob controle. As principais despesas do governo estão absolutamente sob controle. A Previdência, terminamos o ano com 0,93, é um trabalho importante de melhoria de eficiência feito pelo Ministério da Previdência. As despesas de pessoal com 4,2, só para lembrar, em 2009 nós tivemos um aumento significativo para 4,7. E nós estamos com uma tendência positiva de pessoal. Na área do mercado de trabalho, houve queda do desemprego. A taxa de desocupação alcançou em dezembro 4,6%, ao mesmo tempo em que o rendimento médio real cresceu 4,1%. É a maior taxa de crescimento desde 2002. No mercado interno, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, terminou 2012 com variação de 5,84%, abaixo da registrada em 2011. E as vendas no comércio varejista cresceram. E um destaque, o crédito habitacional, que aumentou 37,6%. Para 2013, o governo continua firme nas medidas de desoneração da folha de pagamento das empresas e da redução do custo da energia. Entre 2011 e 2012, 14 setores foram desonerados. Em janeiro deste ano, foram mais 26 setores. E a partir de abril, a construção civil e o comércio entram na lista. No total, 42 setores serão beneficiados, atingindo o valor de 16 bilhões de reais. E para 2013, a expectativa é que o Brasil continue no caminho do crescimento. Isto tudo é uma preparação importante para que nós tenhamos, em 2013, um ano semelhante a 2010, do ponto de vista de um ano de recuperação. Olhar exatamente a taxa de decrescimento é algo que nós vamos verificar ao longo do ano. Mas estamos bastante otimistas que as condições, neste ano de 2012, foram construídas para que o Brasil possa sair bem mais uma vez do momento internacional difícil.